Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês nessa jornada de educação e mais um momento de aprendizagem. Então, vocês estão bem, estão acompanhando as aulas, já estão com seu material preparado, seu cantinho de estudos aí. Então, se está tudo pronto, vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje de História e Geografia foi produzida pela professora Clésia e está sendo apresentada por mim agora para vocês. E ela vai começar com essa mensagem que foi escolhida para receber vocês aqui na nossa aula hoje, somente para dizer que é muito bom ter vocês conosco. E ela diz assim, que tenhamos força para lutar as batalhas da vida, que tenhamos fé para vencer, que tenhamos ânimo para jamais desistir e que tenhamos esperança para que tudo dê certo. Então, que para a gente continuar aí nessa jornada da vida, carregando os momentos positivos, as mensagens positivas, a gente tenha força, fé, ânimo e esperança para conseguir continuar aí, porque as coisas podem estar difíceis e realmente estamos todos passando por momentos difíceis. Mas que a gente possa, com essas quatro virtudes aí, a força, a fé, o ânimo e a esperança, conseguir vencer qualquer dificuldade. Tá certo? Mas vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto de hoje, que vai falar sobre o lixo e a coleta de materiais recicláveis. Pois é, em geografia nós também estudamos isso, que é um assunto que com certeza é muito importante para nós, porque todos nós geramos lixo. Cerca de mais da metade do que nós consumimos gera lixo. Tudo que nós compramos vem dentro de uma embalagem e aí aquela embalagem vai para onde? Para o lixo. Só que aí nós temos que diferenciar o que é lixo e o que é material reciclável, o que é resíduo sólido. Será que tudo que a gente joga fora realmente é lixo mesmo? Será que realmente não tem valor? Pode ser chamado de lixo? Ou será que aquele material pode ser reciclado? Isso nós vamos pensar, vamos aprender nessa aula de hoje. Vamos iniciar a nossa aula refletindo sobre o que é lixo. Para a realização de um estudo acerca do lixo ou sobre o lixo, que é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial, é preciso compreender o seu significado. De uma forma sintetizada, ou seja, de uma forma simples, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas e que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso. Então tudo aquilo que não serve mais, não tem utilidade, foi gerado pelas atividades humanas, então é lixo. O lixo é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe. Pois tudo no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução do mesmo. Olha só, na natureza não existe lixo, porque mesmo aquele que não serve mais, por exemplo, um fruto, a maçã, que não serve mais, né? Caiu ali da árvore e ninguém aproveitou, ou então um animal comeu só um pedaço e ficou ali o resto. Não é lixo, porque ele vai se decompor, vai virar um adubo, vai voltar a fazer parte da terra. Então não existe lixo, aquilo ali vai ser aproveitado ainda pela natureza. Porém, é por isso que o lixo é o resultado de atividades humanas, porque a própria natureza se encarrega de reaproveitar aquilo que não foi utilizado pelos animais ou pelos outros seres vivos. Mas quando o homem ou o ser humano entra em ação, aí sim passa a existir o lixo, porque são coisas que não servem nem para a natureza. Então, nesse contexto, o lixo pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. O lixo pode ser classificado como orgânico, restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira, entre outros. Inorgânico, e esses podem ser recicláveis ou não, plástico, metais, vidros, etc. Lixo tóxico, pilhas, baterias, tinta e lixo altamente tóxico, que são nuclear e hospitalar. Ou seja, na natureza não existe lixo porque ela aproveita tudo. Mas para nós, por exemplo, ou as cascas, os restos de alimentos, folhas, sementes, não tem utilidade, então aquilo se torna lixo. E aí se chama de lixo orgânico, justamente porque ele é feito daquilo que um dia foram seres vivos. O lixo inorgânico não foi feito a partir de seres vivos, foi de materiais transformados, matérias-primas transformadas, mas que não tem serventia. Já o lixo tóxico é aquele que pode contaminar o solo, pode contaminar as pessoas que entram em contato. São o quê? Remédios, pilhas, baterias, tinta, produtos de cabelo, enfim. São elementos químicos que, se não servem para a gente, também não podem ser reutilizados. E quem entrar em contato com aquele tipo de lixo pode ter algum prejuízo para a sua saúde. Um dos problemas que mais se destaca nas suas cidades é a questão do lixo, principalmente o sólido. Diariamente, as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo. O problema cresce gradativamente devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo presente nas sociedades capitalistas. Então, quanto mais pessoas, mais lixo é gerado. Quanto mais pessoas consumindo os produtos, mais lixo é gerado. Principalmente porque estamos deixando mais de consumir os produtos naturais, deixando de ter uma vida rural para ter uma vida urbana. Porque na zona rural a pessoa planta o seu alimento, muitas vezes. E aí, dali, ela não vai ter uma embalagem para jogar fora. Por exemplo, se ela tirou a sua fruta do seu quintal para consumir, ela não tem uma sacola plástica para jogar fora. Mas, se eu vou no mercado para comprar uma fruta, ou na feira que seja, para comprar a fruta, eu volto de lá trazendo o quê? Uma sacola. Aí já é mais lixo para ser jogado na natureza. E aí, com esse estímulo ao consumo, é necessário dar uma parada e pensar se realmente eu preciso estar comprando sempre coisas novas. Mesmo as coisas que eu já tenho e a quantidade de lixo que isso pode gerar. Porque, às vezes, eu compro um objeto que é pequeno e vem em uma caixa enorme. E vem embalado, tem muitas coisas que vêm assim na embalagem, né? E tudo isso vai gerando lixo. E na hora de eu fazer a separação, eu não faço. Eu junto lá tudo, coloco lá no saco e o carro doente leva. Porém, a gente precisa fazer essa diferenciação entre o que é reciclável e o que não é. E nós vamos ver logo mais. O lixo não é somente um problema de caráter ambiental, mas também de saúde e qualidade de vida. Desse modo, a sua coleta configura como um dos principais serviços públicos. Você provavelmente, já na sua rua, entra o carro do lixo e coleta o lixo na sua rua. Mas imagina se não tivesse... O que é que você ia fazer com o lixo que você gera aí na sua casa? Se não tivesse as pessoas que trabalham na limpeza pública, o que é que seria... O que é que deveria ser feito para que fosse tirado? E se não tirar, juntar todo esse lixo, aí também junta animais, doenças, foco para animais, como ratos, baratas, mosquito da dengue, foco para doenças que são ali passadas através das bactérias, dos fungos que estão ali. Então, por isso, é um dos principais serviços públicos que são necessários para a manutenção da qualidade de vida dentro de uma cidade. Nas cidades que dispõem de coleta de lixo, ele é deslocado para um lugar específico, chamado de lixão, onde ficam concentradas enormes quantidades de detritos que se encontram a céu aberto. E muitas vezes é chamado de aterro sanitário ou de outras formas. Mas quando é jogado assim no lixo, imagine aí, observe essa imagem. A quantidade de lixo que tem aí nesse local. É muito lixo, gente. É muito lixo. Enormes quantidades que ficam ali a céu aberto e contaminam o ar, contaminam o solo. E muitos, muitos desses materiais que estão aí poderiam ser reciclados. Porém, existem também os aterros sanitários. Como eu falei, lugares destinados a armazenar o lixo. E nesse caso, os resíduos são enterrados e compactados. Esses lugares possuem uma paisagem degradada e é um ponto de concentração de doenças e mau cheiro. Não é recomendável o contato humano nesse ambiente por causa da insalubridade. Insalubridade é aquilo que coloca em risco, é aquele ambiente que coloca em risco a nossa saúde, a saúde das pessoas que estão ali. Ou seja, nesse ambiente tem esses locais que estão com lixo ali armazenado. É o lixo armazenado nesses locais. E que ali é um foco de proliferação de bactérias, de insetos e outros animais causadores de doenças. E até as próprias substâncias químicas que fazem parte do lixo estão ali presentes nesse ambiente. Então, esse é um local que traz insalubridade, ou seja, que traz prejuízos à saúde de quem está ali presente. Então, não é um lugar que as pessoas têm que estar transitando por aí. Os dois tipos de depósitos se estabelecem em áreas periféricas, ou seja, afastadas do centro da cidade. Que estão sobre fortes problemas de ordem ambiental e social. Muitas vezes, o lixo pode ter outros destinos, como áreas desabitadas, encostas, rios e córregos. Como no caso que está sendo mostrado aí nas fotos. Simplesmente é um terreno desabitado e as pessoas acham que tem que jogar o lixo, que tem o direito de jogar o seu lixo aí no terreno de outra pessoa, porque está desabitado. O que não é correto, né? Normalmente, uma cidade que tem a sua coleta tem os dias corretos de se jogar o lixo, o momento certo, tem o carro que busca. O serviço de coleta é algo muito importante e que, com certeza, é algo que o governo deve dar prioridade, junto com outros serviços essenciais. E aí, isso realmente é uma falta de educação. Simplesmente, imagina se fosse, se não fosse um terreno, se fosse na casa, na casa da pessoa. Será que essas pessoas iriam gostar de ter, as pessoas que jogaram o lixo aqui, iriam gostar de ter o lixo jogado na sua casa, dentro da sua sala, se alguém chegasse e jogasse lá o seu lixo? Ou até no seu quintal, que fosse, outra pessoa de outra casa vir de lá e jogar o lixo no seu quintal? Ou nas encostas, nos rios? Isso é uma atitude de pessoas que não têm educação e que não têm a preocupação, não se importam em fazer mal às outras pessoas, porque é isso que estão causando. Esse processo é comum em países subdesenvolvidos, onde existem bairros que possuem pouca ou nenhuma coleta de lixo. Como esse não tem seu destino adequado, produz inúmeros problemas no ambiente e também as pessoas da comunidade. Então, aí, a coleta de lixo precisa ser realmente um... ter um olhar bem sensível a partir do seu governo, porque a sua prioridade deve ser a qualidade de vida dos seus habitantes. E a coleta de lixo está diretamente relacionada com a qualidade de vida. Então, se o lixo não tem um destino adequado, isso é o que vai acontecer. O lixo a céu aberto, jogado nos terrenos das pessoas, nas encostas, nos rios, poluindo a água, poluindo o solo. E esse problema nas comunidades, que não tem coleta de lixo, que tem pouca coleta de lixo, continua, vai continuar acontecendo, se as pessoas responsáveis, os governantes responsáveis, não derem a devida importância a esse respeito, a essa questão. Dentre muitos problemas que podem acontecer quando não há coleta de lixo, e o lixo fica espalhado nos locais, pode ser a disseminação de insetos, que são hospedeiros de doenças, como a peste bubônica, dengue, leptospirose, entre outras. Então, por exemplo, a dengue, que é uma doença tão comum, é uma doença de... que está intimamente relacionada com a produção de lixo. Leptospirose, que é passado através da urina do rato, também, assim como várias outras doenças, porque o lixo ali acumulado gera a proliferação desses micro-organismos e também desses animais que levam essas doenças. A decomposição de matéria orgânica gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de cor escura, denominado chorume. Esse é absorvido pelo solo, atinge o lençol freático, tornando-o poluído. Então, no local onde o lixo está ali e produz esse chorume, não pode, por exemplo, cavar poços, porque a água desses poços já vai estar contaminada pelo chorume, pelo líquido que é produzido pelo lixo. Então, a partir daí, nós vemos que o lixo é um problema mais do que necessário de resolver. a contaminação do solo com produtos tóxicos e das pessoas que estão em contato, o deslizamento de encostas, assoreamento de mananciais e enchentes, ou seja, eles se enchem de terra, de lixo, e perde a sua profundidade, armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, além de estragar a paisagem. Na foto aqui, você está vendo o lixo jogado em barreiras, agrava o risco de desabamento nos morros. Esse lixo aqui vai gerando um peso e, quando chove aqui, ele vai gerar um... pode causar um desabamento e pode acabar levando até essas casas que estão aqui na parte de cima desse morro. Os lixões se tornaram uma prova viva da exclusão social e da degradação humana. É comum nesses locais a presença de centenas de pessoas que diariamente vão em busca de materiais e objetos que possam ser vendidos para o processo de reciclagem. Ferro, alumínio, papel, vidro, entre muitos outros. E também restos de alimentos que muitas vezes já se encontram estragados e que mesmo assim são consumidos. Então, é um ponto de... onde se mostra realmente a desigualdade social e a degradação humana. Onde as pessoas têm que ir até esse lugar, onde já foi falado, que é insalubre, que é prejudicial à saúde, que as pessoas não devem estar perto. Tem pessoas que, por necessidade, vão até esse local para buscar os materiais para reciclagem e até alimentos para o seu sustento. Isso não é uma coisa normal e que nós devemos achar normal. O lixo é um grande problema, mas as soluções são diversas e são de acordo com a fonte que as emite. Um exemplo claro disso é o lixo hospitalar. A única maneira de se eliminar é calcinar, ou seja, queimar, esse detrito. Isso porque a fonte é insalubre, pois pode oferecer riscos de contaminação e doenças. E o que tem sido feito para acabar com o problema do lixo? Atualmente, algumas prefeituras vêm desenvolvendo programas de reciclagem e estimulando a coleta seletiva, que consiste na separação do lixo por categorias papel, vidro, plástico, metal, entre outros. Porém, essas medidas não acontecem em todas as cidades e também não têm sido suficientes para resolver o problema. Então, algumas prefeituras, quando o cidadão faz a separação da coleta, pode trocar por pontos, ter desconto lá nos seus impostos, e assim por diante. Alguns, algum benefício que a pessoa pode ter por separar o lixo ou estimulando essa coleta seletiva. ou equipam os catadores de materiais recicláveis para que possam estar passando nas casas, retirando esse material. Então, a pessoa não precisa se deslocar até um lugar para levar. E aí, assim, a prefeitura pode estar desenvolvendo, ajudando a desenvolver essa coleta seletiva. Nós sabemos que o resíduo sólido pode ser fonte de renda para muitas pessoas e geram lucro para empresas. O resíduo tem valor agregado e, em muitos processos produtivos, é visto como matéria-prima. O plástico, como está sendo mostrado aí na imagem, por exemplo, ele pode ser uma matéria-prima porque ele pode ser reciclado e se tornar outro produto de plástico. Então, essa garrafa que iria para o lixo e ficar ali centenas de anos em decomposição da natureza, ela se torna uma matéria-prima para ser fabricado outro produto. O descarte do lixo é uma das questões mais importantes do século XXI, pois o crescimento do desenvolvimento econômico aumenta gradualmente e com ele a produção de materiais recicláveis. E você, já sabe separar o seu lixo? Como você descarta o seu lixo? Você junta tudo e joga fora ou você separa em recicláveis e não recicláveis? Eu costumo sempre separar os recicláveis dos não recicláveis porque sempre tem umas pessoas que trabalham ali, passam lá na rua e recolhem os recicláveis e os não recicláveis. Aí, assim, para ficar mais fácil, a pessoa chega lá e já pega só os que são recicláveis e os que não são recicláveis é lixo mesmo, fica lá e o carro do lixo que leva. E aí, já fica separadinho. E você faz essa separação, costuma fazer? Tem alguém que já trabalha com isso e que faz essa retirada do lixo reciclável aí no seu bairro, no seu local. Vamos aprender sobre as cores e a utilidade de cada lixeira porque essas lixeiras aqui, elas servem para indicar o material que deve ser jogado dentro dela, né? Que serve para reciclar depois. A azul é para papéis e o que você pode descartar nelas são jornais, revistas, sulfite, que é o que a gente chama de papel ofício, rascunhos, folhas de caderno, sem o arame, claro, formulários, caixas de papelão, aparas de papel, envelopes, cartazes, panfletos, então tudo que for de papel e que não estiver sujo de comida, nesse caso, né? Por exemplo, um guardanapo que eu comi ali um lanche e ficou sujo de gordura, de ketchup, ele não pode ir para esse local, para essa caixa lixeira azul. Só o papel que for seco, é um lixo seco. Cinza são aqui esses não recicláveis, que foi o que eu acabei de falar, né? Esse papelzinho que eu comi, o lanche, que está sujo, aí não pode ser reciclado, então ele vem para cá. Papéis higiênicos, guardanapos, sujos, papéis metalizados ou parafinados, adesivos, papel carbono, fraldas, absorventes, fotografias, espelhos, esponjas de aço, itens de cerâmica, isopor, EVA, vidro temperado, vidros de carro, cortiça, ampolas de remédio, lentes de óculos e etc. São materiais que não são recicláveis e aí realmente precisam ser descartados porque não vão ter utilidade nem para se reciclar. No amarelo, nós vamos descartar metais, tampinhas de garrafa, lacres de latinha, latas, ferragens, arames, chapas, canos, pregos, parafusos, porcas e etc. No marrom são os orgânicos, aquilo que apodrece. Cascas e restos de frutas, legumes e verduras, saquinhos de chá, restos de pães, biscoitos, pó e o coador de café, esterco de animais, herbívoros, de galinha, de gado e cavalo. Na lata verde, vidros, garrafas, pote de conserva, embalagens, frascos, vazios de remédios, copos, cacos de resíduos citados. Os cacos de vidro também podem ser reciclados. Plásticos, vão na lixeira vermelha, copos, sacolas, frascos, potes, tampinhas, tubo de PVC, embalagens, PET, seja de refrigerante, suco ou água, toda embalagem PET pode ir na lixeira vermelha. E então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a coleta de materiais recicláveis. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. E há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Qual desses dois tipos de pessoas você é? Pense sobre isso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!